Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição falando sobre um dado positivo de 2017. O desmatamento na Amazônia causado pela produção de soja foi praticamente inexistente na última safra. Isso aconteceu por conta da moratória da soja, que é um pacto ambiental entre produtores de soja, ONGs e governo para reduzir os danos na região amazônica. Comprar ou financiar soja produzida na Amazônia só se for em área desmatada antes de 2008. É o que propõe a moratória do grão, acordo feito entre sociedade civil, governo e mais de 90% das empresas que comercializam a soja brasileira. A ideia é evitar que a expansão do plantio do grão resultasse em desmatamento da floresta amazônica. Os resultados são positivos. Praticamente acabou o desmatamento do plantio de soja na Amazônia nesses últimos anos. É uma ação, digamos assim, de conjunto, que a sociedade civil tem um papel importantíssimo, e o produtor também, e que ela vai ao encontro de tudo aquilo que a gente está pensando. Quer dizer, o desenvolvimento dá para você continuar a se desenvolver sem precisar desmatar. A moratória vale para 89 municípios de sete estados produtores de soja e que estão na Amazônia. Antes do acordo começar a valer, eram desmatados, em média, 6.847 quilômetros quadrados por ano nesses municípios. Depois da moratória, a média de desmatamento ficou em 1.049 quilômetros quadrados. 47 mil hectares foram usados para plantar soja na safra 2016-2017. 13% da soja produzida no país está na Amazônia. Desde o início da moratória, a área cultivada com soja na região mais do que triplicou, passando de 1.140.000 hectares na safra 2006-2007 para quase 4.500.000 hectares dez anos depois. A queda do desmatamento, aliada ao aumento da produção de soja, mostrou ao grupo de trabalho que monitora o assunto que é possível plantar mais sem precisar desmatar a floresta. Esse é o grande sucesso da moratória da soja, mostrar que ela impediu a expansão da soja sobre novos desflorestamentos. E nem ocorre, mas em um percentual de 1,2%. O resultado também foi comemorado por organizações internacionais que promovem a preservação do meio ambiente. Ali, a moratória da soja tem sido um enorme sucesso, porque ela conciliou a proteção do meio ambiente com o aumento da produção de alimentos. A moratória da soja existe há 11 anos e é uma iniciativa pioneira, reconhecida internacionalmente, pela eficácia no combate ao desmatamento associado à produção de soja. É um compromisso de não se adquirir e nem financiar o cultivo de soja em áreas desmatadas do bioma a partir de julho de 2008. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo, aqui da TV NBR. O ministro falou sobre o satélite brasileiro lançado no ano passado. Citou alguns benefícios, como o combate ao contrabando de drogas e armas e a banda larga para escolas e hospitais públicos. Ele também anunciou a regulamentação do Marco Legal da Ciência, que vai alavancar e proteger o setor no país. Emissoras de rádio AM que perderam o prazo de migrar para a FM vão ter mais uma oportunidade para fazer a mudança. Um novo decreto será publicado pelo governo, estabelecendo um prazo de 180 dias para as emissoras fazerem a migração ainda neste ano. A informação foi dada pelo ministro Gilberto Kassab no programa Por Dentro do Governo, produzido pela TV NBR. Nós daremos, a partir da publicação do decreto do presidente da República, 180 dias para que as rádios possam se inscrever para fazer essa migração. Uma das prioridades para o governo na área de comunicação é o programa Internet para Todos. E com o lançamento do satélite geostacionário brasileiro, feito no ano passado, a banda larga vai chegar aos locais remotos do país. Escolas e postos de saúde vão contar com conexão de alta velocidade. Ainda em janeiro, o governo vai firmar convênio com os primeiros 300 municípios. Sempre que comparamos, por exemplo, a vida de uma criança que teve na sua casa, na sua escola internet, com a vida de uma criança que não teve na sua infância, na sua casa, na sua escola internet, é evidente que a criança que teve essa oportunidade, ela vai ter uma vida com muito mais oportunidades, ela vai ter sido muito mais bem preparada. Essa é a razão de nós entendermos que esse programa Internet para Todos é um dos programas mais importantes de inclusão social no país hoje. O ministro anunciou também que nos próximos dias o presidente Michel Temer vai assinar o decreto que regulamenta o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. A lei, sancionada em 2016, simplifica licitações e importações e favorece o trabalho e remuneração de pesquisadores do setor público. Regras que agora serão detalhadas e poderão ser aplicadas na prática. Eu vou dar um exemplo. Importações de insumos. Todos sabem o quanto é burocratizada a importação, o quanto às vezes ela atrapalha ou até faz com que uma pesquisa possa ser totalmente perdida. Então nós agilizamos esse processo numa parceria com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda. E exemplos como esse, que tem uma importância muito relevante, são abordados nessa regulamentação e com isso permitindo avanços notáveis na estruturação de políticas públicas voltadas à ciência brasileira. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.